Isso. A gente tem sistemas de avaliação na emergência, tá? Esses sistemas são mais difíceis mesmo, muitas vezes a gente não lembra. E eu acho legal, mas não acho. Por quê? Eu acho legal para quem está começando, para poder se nortear e não comer bola. Mas para quem ainda está um tempo mais trabalhando, eu acho que isso aqui é meio questão de bom senso, tá? Então, o que você vai avaliar em uma criança com CRUP? Eu vou mostrar essa tabela aqui para vocês, esse aqui é da SBP de 2017, do manualzinho. E o UpToDate traz uma outra classificação, mas é basicamente a mesma coisa. Estridor, retração. Como que tem? Retração são as tiragens. A entrada de ar, como que está? Que é o que você escuta com o seu cetoscópio. Qual que é a cor do seu paciente e o nível de consciência, ok? Isso tudo vai te dar pontuações para você poder classificar em leve, moderada e grave. Por quê? O seu tratamento vai ser diretamente relacionado com a classificação do seu paciente, tá? Então, tem essa aqui, está lá no link do Telegram que eu mandei para vocês, tá bom? Para poder acessar esses materiais. Está disponível no Google, você edita lá. A gente aguda, a SBP está lá também. E esse aqui é um do UpToDate, que chama Wesley Croup Severity Score, ok? E eles têm um link também, que é aberto esse link deles. Para você fazer isso, tipo, você só vai colocando, pontuando, ele já te dá os pontos e ele já te dá a classificação e o tratamento também, o que você tem que fazer, tá? Eu mando lá no Telegram o link para vocês acessarem isso aqui no UpToDate, tá? Então, ele é uma calculadora eletrônica. Mesma coisa, nível de consciência, a cor, né? Que a gente já coloca aqui, cianose. Estridor, entrada de ar e retração. Então, é basicamente idêntico, só muda a pontuação, né? Você vê que a pontuação dele é diferente. E ele é mais simples do que o da SBP, ok? Então, o leve vai ser, ocasionalmente, essa tosse ladrante aí, sem estridor, em repouso, e leve ou sem retrações. Ó, o moderado tem a tosse mais frequente, tem estridor em repouso, tem de leve a moderada retrações, mas não tem... Não, é o inglês da pessoa. Um pequeno estresse ou agitação, tá? Aqui no Severo, já é frequentemente a tosse ladrante, tem esse dor em repouso, tem retrações importantes, significativas, também tem estresse e agitação. E aí, você é o paciente em iminência de falência respiratória. Que aí, já começa a cair o nível de consciência, começa a cianose ou palidez, tá? Baixa a entrada de ar. Então, conforme é essa classificação que é o tratamento, tá bom? Tchau. 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 Tchau.